Olá, bom dia pessoal, nós estamos diretamente da Onix, ótica e joalheria e sempre surpreendendo os amigos clientes. E para você que ainda não é cliente, hoje o recado é do proprietário, o João. Vai estar trazendo novidades para você que quer surpreender a pessoa amada com algum presente. Ou de repente você está precisando aí de uma armação nova, de fazer um óculos top. É aqui na Onix, né João? Bom dia. Sim, bom dia. Eu vou tirar essa máscara aqui porque é muito incômodo para falar. Eu quero apresentar para vocês aqui da Onix hoje. Você que quer adquirir o seu óculos de grau, óculos de sol masculino, feminino, nós temos aqui óculos Ray-Ban. E todos os modelos temos carreira, um óculos top de linha, uma linha top também. Você que quer adquirir um produto chique, andar chique, top de linha, vem aqui na Onix. Você que está com a sua receita de grau, você que é homem que está com a sua receita. Ah, eu quero fazer um óculos de grau. Aqui você encontra armações Ray-Ban, você encontra Fox, Speedo. Nós temos bulguê. Temos vários produtos aqui com excelente qualidade. Temos um acetato, temos também na linha metal, fio de nylon. Aqui você encontra de tudo. Você que também... Ah, eu quero uma daquelas três peças quase invisível. Temos também aqui na Onix. E quero mostrar para você aqui também, linha feminina. Ah, eu quero um óculos feminino aqui na Onix. Linha Ray-Ban, nós temos. Linha Ana Hickman, uma das mais chiques que tem hoje. Os melhores designs hoje da Ana Hickman. Nós temos Hickman, Ana Hickman, Bulguê, Spillbond. Enfim, temos uma variedade muito grande de armações top de linha aqui para você escolher. Para você andar chique. Perfeito para você escolher. É uma grande quantidade. E nós temos aqui também um balcão. Aqui, está aqui o Paulinho para ajudar eu a mostrar. Ah, eu estou precisando fazer um óculos de grau. Estou meio apertado, a situação está ruim. Aqui nós temos o balcão das armações grátis. Nesse balcão, você paga somente as lentes aqui e ganha armação grátis. Ah, o pessoal diz, ah, mas a armação grátis não tem qualidade. Todo mundo diz, tudo que é grátis não tem qualidade. Eu quero mostrar para você que a nossa armação grátis, ela tem qualidade. Segura aqui, Paulinho, que eu vou mostrar para o pessoal. É grátis e tem qualidade. Mostra aí, Nayuto. É uma armação grátis, tá? Você vai levar uma armação grátis. E tem qualidade, tá? É um produto espetacular. Porém, além de ser um produto top, super resistente, tá? Tem garantia. Se você adquirir uma armação comigo aqui, dois, três meses, quatro meses, ela quebrou, nós te damos outro. Você não vai ficar na mão. Aqui na Onix, você nunca fica na mão. A gente está aqui para atender a sociedade, resolver os problemas. Até problemas que vêm de outros lugares, nós solucionamos aqui também. Nós damos um jeito de atender você, para você não ficar sem o seu álcool de grau. Porque o álcool de grau, ela é uma extrema necessidade. Você precisa do seu álcool de grau. Então, vem para a Onix. Você quer adquirir produto top? Temos. Quer armação grátis, super resistente? Temos também, entendeu? E temos também promoção em lentes. Fala aí agora, Paulinho. As lentes? Isso que eu ia falar agora, João. Você está falando super bem aqui. Já tem há quanto tempo aqui no comércio? Ah, no comércio, na cidade, tem mais de 25 anos, né? Que eu presto serviço. Mais de 25 anos, então, credibilidade não precisa ser provada aqui na Onix. Pessoal, para você que quer uma lente de qualidade, fala assim, ó. Estou cansado de comprar produto intermediário por aí e não ficar satisfeito. Por exemplo, essa lente que você está usando, qual que é? Royal Luxe WID BKS. Uma lente top de linha, um campo de visão espetacular, um produto top. Essa é uma das mais tops, né? E tem o seu valor. Eu quero que você dê um descontaço nessa aqui agora, para os nossos seguidores do canal Diário para os clientes. A gente consegue dar hoje, na linha Royal Luxe WID BKS, na média de 25% de desconto. Em qualquer categoria dela, você consegue aqui na Onix, 25% de desconto. Isso, numa lente de mil reais, são 250 de desconto. Ah, quanto que é 25%? Pega mil, vai tirar 250, vai ficar por 750. Olha só, 25% de desconto na lente que é top de linha. É a Multifocal Royal Luxe WID BKS. Agora eu falei certo. E olha só, para você também. Ah, João, eu quero parcelar. Você parcela em quantas vezes para mim no crediário, no cheque ou no cartão? Dez vezes no cartão, cheque ou crediário, tá? Você traga os seus documentos, aqui no caixa vai ser avaliado. Se você passou no sistema, a gente já... Não, a gente não pede informação de terceiros. Ah, você tem referência comercial? Não, a gente trabalha com hoje a CPL lá, pega o seu nome, passou, está em horta, está em dias, a gente abre o seu cadastro, tá? E tem... Isso, e para aquele pessoal que fala assim, ah, eu sempre comprei na Onix, né? Era cliente aí da Onix, mas infelizmente perdi o emprego, veio a pandemia, acabei me enrolando todo e fiquei devendo na Onix. Qual que é a novidade para quem está com inadimplência aqui na Onix? Ó, você que deve na Onix, não importa o prazo, se tem um ano, dois anos, que a gente está na média de dois anos e meio de ótica, Você que deve aqui e está em débito, não consegue mais pagar, você tem a oportunidade de até o final de fevereiro pagar o seu débito sem pagar juros e ainda a gente parcela para você em dez vezes no cartão. Ah, eu devo mil reais, já está em dois. Não, você vai pagar os mil reais e ainda vai parcelar em dez vezes no cartão, tá? Tem bastante gente procurando a gente para fazer o acerto, essa opção de não pagar o juro, porque a partir de fevereiro a gente vai estar executando em cartório, protestando o nome, entendeu? E aí a chance de você não pagar o juro vai acabar. Você vai ter oportunidade até o mês de fevereiro, por seu nome em dias, em ordem, para estar bonitinho diante da sociedade. Você estando com o nome em dias aqui, você está com o nome em dias em todos os comércios, entendeu? Porque o seu nome não estando protestado, você é um cidadão de bem. Ah, eu sou um cidadão de bem, mas estou com o nome protestado, eu sou mal visto pela sociedade. Não adianta eu ser um bom cidadão se o meu nome não está um bom nome, entendeu? Com certeza. João, olha só, a Onix, olha só, a Onix dando desconto, 25% de desconto na lente top. Para você que trazer a sua receita e do alcoolista, fazer a sua lente aqui, vai ter armação grátis, de boa qualidade e também o mês do perdão dos juros. Ah, eu devo lá, tem dois anos, infelizmente, na Onix, mas o meu sonho é limpar o meu nome, é chegar lá e quitar a dívida. Só que eu devo mil reais, já está 2.500, um exemplo, já estou com 1.500 de juros lá porque eu estou dois anos devendo. Excepcionalmente esse mês vai ser perdoado os juros aqui, ainda você vai parcelar o valor da dívida, só o valor da dívida, em até 10 vezes, sem nada de juros no cartão. Negocie de qualquer forma aqui com o João, com a Madalena, toda a equipe da Onix. Vem para a Onix você também, mais algum recado? É, oportunidade que eu acredito que, eu não vi nenhum comércio fazer, perdoar o juros e ainda parcelar em 10 vezes no cartão. A gente optou em fazer isso, entendeu? É uma grande oportunidade para todos, você que quer adquirir presente para o pai, para a mãe, para a namorada, enfim, temos de tudo, relógio, joia de prata, joias, enfim, temos de tudo para atender você aqui, o melhor preço da cidade. Você ficou com alguma dúvida aí? Aqui no Rodapé, está o contato 3266 2635. Ao lado da Garbos. Ao lado aqui da Garbos, não tem erro, na Avenida Marechal Rondon, bem no centro de Pontes da Cerda, o Naito está mostrando algumas imagens, ao lado da Garbos. Bem aqui no centro de Pontes da Cerda, ele vai estar mostrando algumas imagens aqui de vários produtos que a Onix oferece. Você está pensando em fabricar, quer fazer uma joia? Tem fabricação de joia aqui também na Onix. Está doidinho para casar, meu filho? Mas está meio apertado, parcela também a sua aliança aqui, né, João? Melhor preço de mão de obra em joia na cidade e o melhor serviço de joia. Nós nem se preocupamos com os concorrentes na fabricação de joias. Não temos preocupação com concorrência no ramo de fabricação de joias. A minha mesmo eu fiz aqui, parcelei em 10 pagamentos, estou de boa, né? Então, para você que queira fazer a sua joia, de repente nasceu, se é padrinho de um bebê que nasceu, quer fazer uma pulseirinha, né, que é o presente top, vem aqui na Onix e faça seu orçamento. O telefone é o 3266-2635, Onix, ótica e joalheria. Estamos aguardando a todos aqui para fazer o melhor possível para você.